Olá, eu sou a Emanuele e vou mostrar o apartamento da Rua Chigues, na região de São Maranhão do Campo, que está para vender no site do Quintandar. Então, aqui nós temos a sala. Em seguida, aqui nós temos a cozinha. E a área de serviço. Em seguida, aqui no corredor, nós temos acesso ao lavado. E a área de serviço. Olha o primeiro quarto. Olha o banheiro. Olha o segundo quarto. E aqui ao lado, o terceiro quarto. Espero que vocês tenham gostado do apartamento. Se vocês quiserem visitar o agendamento online, vejam o anúncio e agendem uma visita no site do Quinto Andar. Muito obrigada.